Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal, né, meu? Hoje deu conteúdo aqui, hein? Olha esse Fusca, rapaziada! Olha a altura desse Fusca! Vou mostrar a proprietária do Fusca aqui, né? Olha, isso aqui é a proprietária do Fusca! Né, Pamela? Beleza? Sim! E aí, Douglas? Bele, beleza? E aí? Bom? Beleza? Olha o matinho aqui, ó! Opa! E aí, vamos falar sobre o... Daí, pulando a cerca, daí ficou o mato aqui! Já vai levar uns colão da manhã! Você vai vendo, né? Meu namorado já é colando! Olha que presidinho! Então, ele já recebeu! Ó, ele já vai fechando a mão, já vai dar na orelha! O bom grande é nem subir muito a mão, né, pra bater! Ai, caramba! Que mancada, né? Não, os caras falaram terrível, né? E aí, Douglas? Vamos lá! Já pegou o Fuscão assim? Baixa? Não, isso aí é os projetos, né, da vida, né? Sempre querendo andar rascando! É, ó! Mas sabe por quê? É! Vem aqui, por causa do seu! Vamos ver, vamos ver! Você vai lavar o carro, como eu sou baixinho, tem que baixar o carro pra limpar o teto do carro, entendeu? Ó, pra cabeça, ó! Entendeu? Você quer medo de altura! É medo de altura! Também! Mas tamo aí! Eu fiquei... Olha... Na verdade, esse carro eu peguei de um amigo meu, peguei parcelado em 10 vezes, e ainda tô... Falta mais umas duas parcelinhas ainda, mas peguei ele bem enregaçado mesmo, com câmbio ruim, que tem roda original, fodre... Lava só o cadarço! Ah, mas... Olha agora! Fiquei seis meses parado na oficina, porque trocamos dois câmbios e não conseguimos acertar, ainda tem que trocar mais um ainda, que tá roncando o câmbio, mas eu tenho outro em casa já... Daí ficou mais seis meses em casa lá também, aí depois peguei um dia e falei, não, vai fazer esse Fusca andar, e no estilo! É, é! Comecei a mexer nele! Olha! Acho que faz o quê? Uns dois meses, depois que a gente tá mexendo no Fusca? Veio pra cá! É, uns dois meses que eu tô mexendo no Fusca, já deu outra cara, entendeu? Aham! Já pentei as rodas, arrumei mais uma calota viagem, já mexi em suspensão, troquei o pneu, entendeu? Fiz o carro andar, regulei o tripulador... Fiz a parte do sistema de freio, de combustível dentro do carro também, mas tá dando trabalho, tá dando trabalho, mas todo o tempinho eu tô investindo nele aí! É, essas rodas pretas com a calotinha cromada ali, ficou... Destacou, né? Tô louca, meu! E esse projeto ficou um projeto diferente dos outros, né? Ficou! É? Por quê? Por causa dos pneus e das faixas, né, meu? Sim! Olha, rapaziada! O Dogrinha, ele gosta bastante daquelas faixas largas, né? É, daquelas bordões de Catupiry, né? Mas esse aí, como tava com os pneus traseiros pintados, aí eu falei, meu, se eu colocar a faixa com a calota viagem, também acho que vai ficar meio esquisito com cromada e tal. Falei assim, ó, vou deixar ali pintado ali e vou montar preta com as tampinhas e já era. Nossa, aí ficou top, né? Ah, eu gostei, cara! Olha isso, rapaziada! Ó, pneuzinho preto, calotinha cromada, roda preta. Ó, eu achei da hora essas letras pintadas, hein? De breve, hein? As letras ali, ó, pintadas de preto. É! Mas ainda falta, ainda falta corte pra fazer ainda. Aham. Olha lá, ó. É da tamanho dela! Aí, ó! É da altura dela! É da altura dela! Aí, ó! Ai, que louco! Oi? Vou botar colocar a manga dele, acho, deslocada. Ah, você vai mexer ali ainda, né? É, ainda não tá, ainda, do jeito que eu quero, hein? Eu dei uma erguidinha pra vir pra cá! Ah, você deu uma erguidinha? Deu uma erguidinha pra vir pra cá! Porque ele tem facão regulável na traseira, tem catraca na dianteira. Então, a hora que eu quiser levantar e baixar, é só... Só erguer ali. É só erguer e baixar. Olha que da hora, mano! E o motor ali? O motor é o M3 mesmo. O M3 mesmo? Você mostra lá? Vamos lá! Vamos ver! Dá um trabalhinho pra abrir aqui, mano! Olha lá o trabalhinho! Ah, ele tá pegando pra choque! O motorzinho simplesinho mesmo! Cobraçãozinha simples, né, meu? É! Não dá falta dar um pega, mas... Pelo menos tá rodando! Que da hora, hein? Dugrinhas arco-ledes, filha! Olha que da hora, hein? E, ó! Ficou estiloso demais o carro, né, meu? Então, o legal do carro, meu, que ele tá ratão assim, mas, meu, é tudo peça original, cara! Tudo peça original, pode ver que o vidrinho de trás aqui, ele abre, que é original mesmo. Olha aí! Da Volks tem todos os visos aqui da... Do... Das... Dos para-brisa, janela... É... Retrovisor original, entendeu? Tem muita peça que é tudo original, ó! O... Vai falando aí, que eu não me lembro muito! Aquele radinho ali, ele tá ali, ó! Mas eu não sei se é original dele, mas eu tenho um de época que eu vou ter que trocar ainda! Aí eu vou pôr nele também, olha lá, o volantinho original... A bolinha do câmbio também já é de época também... Esses bancos aqui, eles são mais largos que os outros que a maioria vê... Verdade mesmo, né? Ele é mais largo... Então, é um projeto... Nossa! Aqui, ó, esqueminha da porta, aqui, ó! Olha que legal! Pra não ficar arranhando... Entendeu? Já vem neles aqui? Eu não lembro se era acessório de época ou se já vinha nele... Só sei que tem muita peça... O frisinho, né, meu? É, os piso grosso, que é original dele também... Soleira, né? É soleira, né? É! Olha aqui, ó! Soleirinha aqui... Isso aqui já deu uma... Tava dando umas castanhadas na rua, já! É, ó! Mas é tipo carro rusticão mesmo! Pra não ter muito luxo, né? Ah, mas tá da hora, meu! Olha aí! Olha o embrenhinho aqui... O frisinho, ó! E o legal, vou contar uma história pra você! Eu gosto de Fusca faz muitos anos, desde quando meu pai deu meu primeiro Fusca! É! Meu primeiro Fusca foi, acho que um 69! Meu pai, eu ia sair pro carro dele, ele falou... Viu, você não vai sair pro carro não! Minha mãe tinha um Fusca! Aí ele falou pra mim, pega o Fusca pra você! Aí eu olhei pro carro assim, eu falei, tem coisa errada nesse Fusca! Aí lá no fundo da chácara lá, tinha um monte de pedrisco no chão lá, já passei a mão num saco de estopa, fui lá... Então, meu pai, o que você vai fazer? Eu falei, deixa pra mim! Fui lá, enchi de pedrisco de construção no estaco de estopa, coloquei na frente do Fusca, abri... Coloquei bagulho, vum! Já desceu a frente do Fusca lá... Nossa, mas ficou um pau de dura a frente, mas eu fui na vila com o Fusca abaixo! E eu tenho o quê? 15, 15, 14 anos? Nossa! Ai, desde sempre eu gosto das coisas abaixo! Desde pequeno, né, meu? Desde pequeno não, que eu não cresço mais, né? Olha lá, olha lá! Mas essa é a história da paixão do Fusca! Esse aí, acho que se contar, esse aí é o sétimo Fusca que eu tenho já! Sétimo Fusca já! Já teve muito carro! Foram os outros carro abaixo também, né, meu? Foram os outros, ó! Até o retrovisor de dentro ali, ó! Olha, ele é cromado, meu! Cromadinha, né, meu? Olha! Aqui, ó! Esquebra-sol aqui, ó! Olha os quebra-sol aí, vamos ver! Tudo original, ó! Olha que da hora, meu! Esquebra-sol, os puxadorzinhos ali do farol, do limpador de para-brisa ali, do cinzeiro ali, ó! Tudo originalzinho! O porta-luvas ali com friso, ó! Sim! Olha o friso no reloginho aqui, ó! Isso é difícil achar, hein! Nossa! Fiso no reloginho é raridade! Então, muita gente veio assim, rodando, acho que é um Fusca qualquer, esse Fusca velho! É, um Fusca largado aí, né? Mas, esse Fusca aqui é bem íntegro, né, meu? Ele tem, ó! E é bom que não tem podre, assim, por baixo, assim, em carroceria, essas coisas assim, não... Tipo, me agrada, entendeu? Ele é um ratão, mas é um ratão íntegro! E eu deixo... Tá muito louco! E o Doglinha deixa daquele jeito, né? Ah, tem que deixar, né? Tem que deixar com a cara do dono, né? Olha! Carro alto, só o da patroa, né, mano? Do dia a dia! E olha lá! E olha lá, hein! Aí você tem que colocar uns pneuzinhos dianteiros, uns 5,560, que o meu tá uns 7,5... É um 5,5? É, ele é mais estreitinho ainda! Ah, mais estreito! É, ele é mais estreito! Mas, do jeito que tá aí sem manga e do jeito que tá com os pneuzinhos um pouco altos, da altura que tá, tá andando bem ainda! É! Você teve que rebater os bojos do farol, porque pega ali a hora que esterça, né? Ah, pega no bojo do farol, né? É, porque a hora que você baixa, a suspensão dianteira vai pra frente, né? Ah, entendi! Aí, ou você troca o pneu, ou você rebate o bojo do farol. Entendeu? Ah, lembra, hein? Aí, galera, eu venho falando pro Doglinho aqui, ó! Próximo carro do canal, ou é um Fusco, vai ser uma Kombi! Até que ser uma Kombi, né? É, o Doglinho já tem experiência com os dois! Já tô doente pra comprar uma Kombi, já era e por lá quando falaram! Aí, vamos ver, vamos ver o próximo projeto! É hora que eu voltar a trabalhar, né? Isso aí! Doglinho aí, eu vou falar pra você, vou te tormentar as ideias do Doglinho! E quem tem carro antigo, normalmente nunca tem um só, né? É! Sempre tem mais! Porque Doglinho tem uns par lá, rapaziada, né, Doglinho? Ah, eu sou suspeito a falar, né? C10, a variante! Eu já tive, já cheguei a ter sete carros em casa! Nossa! Cê é louco! Por isso que eu tenho um quintal grande lá! É! Aí agora deu uma parada, né? Eu falei, não, vamos, vou investir os carros que estão na minha garagem ali, do que ficar trocando, 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 e agora tô mais de boa! Mas teve ano que eu troquei, acho que umas cinco vezes o carro! Nossa! No mesmo ano! O Doglinho não para com os carros não, não! O Doglinho é vó pra você! Mas agora eu tô batendo o meu recorde! É! Tô ficando com os três lá, bem quietinho, bem cegadinho, investindo o meu tempo e dinheiro neles, que eu fico... Fica melhor do que ficar gastando em um monte, daí vende, ele gasta no outro e vende, troca, entendeu? Agora eu vou me vestir só nos que estão em casa lá! Mas logo, logo, rapaziada, só tem três! Fica que pena! Daqui a pouco, daqui a pouco já tem uns cinco, seis, sete... Não, uma Kombi vai ser inevitável, né? Eu ter uma Kombi vai ser inevitável, mas eu não tô querendo desfazer nenhum ainda! Ah, uma Kombi, daí vem um... Eu acho que eu vou ter que desfazer do Clio do que desfazer dos dois três! Olha lá! É que a palma não me escutou, é que a palma não me escutou, é que a palma não me escutou! É, o que eu decidir tá decidido, ela bate a martela e vambora! Já era? É! Já vou? Já falou, já! Se quiser vender o Clio, comprar uma Kombi, vai lá e mete as caras, já era! Aí que louco, meu! A parceria aqui é monstra! É, mas é isso aí, né, rapaziada, Dugrinha? Desamensões, troca, é nóis! Compartilha lá, toma no like e tchau! Tchau! Caramba! Alô, Dugrinha! Limpou no espaço! Alô, Dugrinha! Acabou com o chumigueiro ali, ó! Olha que louco! Olha a altura desse chumuge, rapaziada, olha isso! Alô, Dugrinha! Alô, Dugrinha! Alô, Dugrinha! Alô, Dugrinha! Vamos lá. 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 Vamos lá.